É obra para todo o canto de Goiânia. O trânsito fluindo é sempre bom, né? É melhor que flua mesmo e que a gente possa recorrer em outras alternativas para poder fluir mais o trânsito. Obras são necessárias? Com certeza. Eu meio que otimizo o trânsito, né? Essas vias que são mais sinalizadas, então são iniciativas boas que estão feitas aí durante... Muita obra pela cidade, mas basta ter paciência? Basta ter paciência e chega lá, né? Nos últimos cinco meses, a Secretaria Municipal de Mobilidade implantou cinco projetos de reordenamento viário em Goiânia. Tem o Direita Livre, que permite a conversão à direita, mesmo com o sinal vermelho. Isso em três pontos. Na Avenida Goiás Norte, com a Avenida Oeste, no setor dos funcionários, Avenida Anhanguera, com Raposo Tavares, no bairro Capuava e nos cruzamentos da Avenida Perimetral, com o Noroeste, no setor Nova Esperança. Teve também melhorias na Avenida Pedro Ludovico, no Parque Oeste Industrial. A obra durou 30 dias e beneficiou moradores do bairro e também do Celina Parque e Chácara Dona G. Foram implantados novos semáforos e rotatórias foram retiradas, desafogando o trânsito. O reordenamento viário das avenidas T27 e T28 no setor Bueno também foi uma mudança importante. As duas, que antes tinham mão dupla, agora têm sentido único, cada uma em uma direção. Melhorias viárias no setor marista com a implantação de novos semáforos e proibição de estacionamento em pontos que vão alargar a pista. E instalação de semáforos inteligentes, com 30 aparelhos que foram instalados em 10 cruzamentos da capital, melhorando a fluidez do trânsito. Uma outra mudança importante no trânsito da capital foi aqui na Avenida D, no setor oeste. Os agentes de trânsito, inclusive, estão aqui para orientar os motoristas. É que antes, quem seguia aqui pela Avenida D podia virar à esquerda na Rua 23. Isso não é mais permitido, porque a Rua 23 ganhou sentido único e agora só sobe. O motorista que precisa, então, fazer a conversão à esquerda vai ter que andar um pouquinho mais até próximo ali à Praça do Ratinho e, então, acessar a Rua 21. A orientação da SMM é que, nas próximas duas semanas, os motoristas saiam de casa com antecedência, prestando atenção na nova sinalização, com cautela e, quando possível, utilizem aplicativos de GPS. Atenção às faixas aéreas que foram colocadas, as placas postas, essas placas de informação, mostrando os novos destinos e é isso, é atenção. Por enquanto, os agentes de trânsito estarão nas ruas para orientar os motoristas. A intenção da gestão é fazer com que a cidade destrave, retirar os gargalos, retirar o terceiro tempo, dar mais tempo para o cidadão trafegar com maior fluidez, melhor ordenamento, respeitando. A Secretaria está tendo toda uma preocupação de respeitar aquele morador, por mais que ele se sinta prejudicado de fazer um loop de quadra para chegar na casa dele, mas é um loop de quadra que vai proporcionar um tempo melhor, não só para ele, mas para a coletividade, que nós levamos uma melhor qualidade de vida para a população e para os condutores da cidade.